Oi, tudo bem com você? E quando o cliente te pede um tema diferente que você nunca fez, que você não conhece nada sobre, o que você faz? Fica aqui comigo que eu vou te ajudar nessa. Eu sou Priscila Lima e esse é o meu canal de personalizados. Existem temas que viram febre. Esse ano de 2019 foi a febre do Unicórnio, do Flamingo, Baby Shark, Fortnite, foi a febre do Free Fire, foi PJ Masks e a gente fez muito desses temas por aqui. Foram muito pedidos. E existem outros temas que não saem de moda nunca, que é o caso de Mickey, Minnie, Vingadores, os super-heróis, princesas. Todos esses temas que você tem aqui são muito fáceis de trabalhar, são muito fáceis de criar, porque existem infinitas possibilidades, muitos exemplos, muitas coisas para vocês se inspirarem, para a gente olhar. Então, é muito fácil de criar, porque está tudo muito fácil. A gente sabe quais os papéis que combinam, quais as letras que combinam, quais as melhores fontes. A gente conhece tudo desses temas. Então, quando alguém pede algum tema desses, é um alívio, porque a gente sabe que vão sair coisas lindas. Agora, uma cliente chega e pede um tema totalmente diferente. Muitas vezes, a gente nem sabe o que é. E aí, é muito complicado, né? Eu vou te ensinar como que você pode fazer. A minha primeira dica é, não pegue encomendas desse tipo para a última hora. Se a cliente te liga e fala, olha, eu preciso desse tema específico, mas assim, eu preciso para amanhã, aquele tipo de encomendas para ontem, eu aconselho você a não pegar. Porque, na verdade, eu aconselho você a não pegar nenhum tema com esse prazo tão curto, tão estreito. Eu fiz isso algumas vezes, confesso, e não é fácil. Sempre é complicado, é muita pressão. E como a gente trabalha com máquinas, não dá para confiar 100%. Pode dar um problema na sua impressora, pode dar um problema no seu computador, ou na sua máquina de corte, se você utiliza ou não. Ou se você não tem impressora e utiliza a gráfica, pode ser que a gráfica não consiga entregar, pode ser que eles tenham algum problema para entregar o seu produto. E aí, vai ser uma correria. Vai ser muito complicado, vai ser muito estressante. Mas você vai ter que resolver de uma forma ou de outra. Vai ser difícil. Mas, não entregar a encomenda não é uma opção. Então, por mais estresse que você passe, por mais difícil que seja, você vai precisar entregar. Só que vai ser muita correria, vai ser muito complicado, vai ser aquela encomenda que o preço não vale a pena. E isso simplesmente porque você não teve tempo suficiente. Porque você não teve um prazo maior para resolver qualquer imprevisto que acontecesse. Então, eu não aconselho que você pegue encomendas de última hora, de nenhum tema. Nem dos mais fáceis e muito menos dos mais difíceis. Quando você tem tempo para se dedicar a uma arte, fica muito mais fácil e muito mais gostoso de trabalhar. Você tem tempo de fazer as modificações, as alterações com calma. E eu não sei se vocês já trabalham ou não, mas sempre quando a gente cria uma arte, hoje, amanhã, quando eu abro ela na tela do meu computador, eu mudo uma coisinha. E depois de amanhã, eu entro e mudo outra coisinha. E ela vai ficando melhor a cada dia. Porque a gente vai tendo mais ideias, vai tendo, vendo outras propostas. Faz uma coisinha aqui, outra ali, coloca um apliquezinho aqui, outra ali. E ela sempre vai melhorando. Só que isso você só consegue fazer se você tiver tempo. Na correria, você vai fazer alguma arte, vai olhar para ela e vai dizer, Ah, vai assim mesmo. Porque você não tem tempo de ficar consertando, arrumando, modificando. Então, a melhor coisa é sempre você trabalhar com um bom prazo para a entrega. Principalmente com os temas novos que você ainda não conhece. Porque você vai precisar se familiarizar com aquele tema. Às vezes, é bom você assistir o desenho que você não conhece. Coloca no YouTube, Netflix. Assista o desenho, conheça os personagens, conheça os fundos, as imagens, sobre o que se trata. Qual tema fala o desenho. É importante, vai te dar várias ideias. Vai trazer para você várias possibilidades diferentes. Conheça sobre o tema. E eu vou ensinar melhor como você fazer isso. Depois disso, procure no Google, imagens sobre o tema, fundos, kits digitais para você comprar. Caso você não consiga comprar e não possa comprar os kits digitais agora, ache um kit digital que você acha legal e a gente pode se inspirar nos papéis. A gente pode se inspirar nos temas. E eu vou depois explicar isso melhor para vocês, mostrando a tela do computador. A maneira que eu faço. Quando você for procurar um tema no Google, se for um tema diferente, novo, procure com o nome dele em inglês. Provavelmente, vão aparecer muito mais opções. Se você achar um kit digital dele e você não puder comprar, Então, você pode colocar nomes dos personagens no Google e na frente colocar PNG. Assim vão aparecer as imagens sem fundo para você poder trabalhar na sua arte. E nesses kits digitais que você encontrou, mas que no momento você não pode comprar, você pode verificar como são esses papéis de fundo. E aí você pode procurar no Google os papéis. Por exemplo, um papel que tem nesse kit digital, que é um listrado azul. Ou então, um papel que é de poá rosa e branco. Você pode colocar no Google. Papel com fundo, rosa e branco, papel listrado azul. E você vai montando o seu kit digital. Abre uma pastinha na sua área de trabalho e vai colocando tudo lá dentro sobre esse tema. Tudo que você encontrar. Todos os personagens, todos os papéis de fundo que você conseguiu encontrar, que combinam com esse tema. Vai anotando todas as ideias que você teve. Se de repente você achou algum personalizado com esse tema, você pode procurar no Elo 7 ou no Mercado Livre, algum personalizado já feito com esse tema. E se inspirar nas ideias. Não pode copiar. Não é legal copiar exatamente a ideia do nosso colega de trabalho. Mas você pode se inspirar. Vai criar um papel de uma ideia, um personagem de outra ideia. E montando a sua arte do seu jeito, com a sua personalidade. E aí, com essa pastinha que você criou na sua área de trabalho, que ela fica de fácil acesso para você, com todos os papéis e elementos que você encontrou sobre o tema, com essa pastinha pronta, você entra no seu editor. No meu caso, eu uso o Silhouette Studio. E você, por exemplo, a cliente pediu três caixinhas diferentes. Ou ela pediu uma caixinha Milk, uma caixinha Sushi e alguns rótulos. E aí, eu sempre abro uma só. Um modelo só. Então, eu pego o modelo, geralmente eu pego a caixa Milk. E eu coloco na minha área de trabalho, no meu estúdio, eu coloco duas caixas Milk. É só um molde vazias. E eu vou inserindo dentro daquela caixinha, os papéis e os elementos que eu tenho na minha pasta, que eu salvei com o tema. Então, eu já vou criando ali mesmo, duas artes diferentes, para já dar a opção para o cliente escolher depois. Aí, você senta, você tem um molde, você tem todos os papéis e os elementos prontinhos. Pode acontecer, nesse momento, um problema muito comum. Cadê a criatividade? Cadê a minha inspiração? Como que eu vou montar? Como eu vou fazer isso ficar bonito? Nesse momento de pressão, às vezes, a criatividade não vem. Muitas pessoas acham que não conseguem trabalhar com papelaria personalizada, que tem um problema, que não iriam se dar bem nessa área, porque não tem criatividade. Mas, faz aquela viagem super legal com a família, vai para a praia com a família, posta no Instagram um monte de foto, vários stories legais, enche os stories e as fotos de emojis, de letras coloridas, de efeitos diferentes, e depois me diz que não tem criatividade. Isso é criatividade pura. Só que aquela criatividade não treinada, aquela que só aparece na hora do lazer, no momento de descontração, no momento que você está tranquila, sem pressão. E isso é muito comum. Criatividade todo mundo tem, só precisa treinar. Uma das maneiras de ativar a criatividade que existe em você, é manter o foco. Eu vou te dar algumas dicas aqui, para você se manter focada e ser mais produtiva. A primeira coisa, é dizer para você mesma, que aquele momento é de foco total. O seu cérebro precisa entender, que você vai estar focado naquela atividade única e exclusiva, e que ele não pode te distrair para qualquer outra coisa. Então, fale e repita para você mesma, que aquele momento é de trabalho. Uma outra boa maneira para você manter o foco, é você não estar com sono. Então, procure o horário do dia, em que você tem mais disposição. Algumas pessoas são mais dispostas de manhã, outras à tarde e algumas à noite. Eu mesma, à noite, sou péssima. Eu não produzo nada mais depois das oito da noite. E se eu insistir, com certeza vai sair alguma coisa errada, não vai ficar legal, não vai ser alguma coisa que eu vou aproveitar no dia seguinte. Então, oito horas da noite, para mim, é o meu limite. Eu já estou morrendo de sono. Eu tenho duas crianças pequenas, para mim é complicado, porque às vezes, oito horas da noite, eles estão cheios de energia, e para mim, o dia já acabou. Então, o meu horário, o horário que eu tenho mais disposição para trabalhar, para me manter focada, sempre pela manhã. Eu acordo muito disposta, sempre acordei muito cedo, sempre gostei de acordar cedo. Então, para mim, o horário que eu acordo, é o horário que eu tenho mais disposição. Então, eu tenho certeza que você sabe qual é o seu horário de maior energia. Então, pegue este horário, que é o horário com certeza que você vai ter mais foco e vai conseguir se manter mais produtiva. O segundo ponto importante para se manter focada é não estar com fome. A fome é um negócio que tira a nossa concentração completamente. Na verdade, ela tira a nossa concentração do trabalho e ela mantém a nossa concentração no que tem dentro da geladeira, no que tem dentro do armário. A gente já começa a pensar em receitas, a gente já começa a querer ver vídeo de receita. Eu amo ver vídeo de culinária e vídeo de receita. Então, se você sentar para trabalhar e tiver com uma mínima fome, aquela fome vai aumentar muito e você vai perder o foco rapidamente. Você vai começar a pensar no que você poderia comer. Então, não esteja com fome. Faz um lanchinho antes de começar a trabalhar. A próxima dica importante é sobre bebida. Tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de chá, tem gente que prefere o suco ou água. Então, tenha do seu lado, próximo de você, a bebida que você mais gosta. Só pode ser bebida alcoólica, né? Senão, essa arte não vai sair mesmo. Porque na hora que você sentir a cabeça um pouco cansada, que você quiser sair dali e fazer outra coisa, você pega a sua água, solta o mouse, olha para a sua arte um pouquinho mais de longe, pega a sua bebida, a sua água, o seu suco, o seu café, toma, respira, sem precisar levantar de onde você está. Dá uma olhada, analisa um pouquinho, dá uma respirada e pronto. Parece que você já se distraiu, parece que você já está renovada e... Bora focar para terminar essa arte. Uma outra coisa que tirava muito a minha atenção é o celular. Eu não ligo para a TV, eu não ligo para séries, para novelas, para filmes, eu não ligo para nada disso. Mas você pode ligar. Então, no meu caso, o que tirava a minha atenção é o celular. O que pode tirar a sua atenção é a TV. Então, se mantenha desligada dessas coisas. Não trabalhe com a TV ligada, da mesma forma que eu não trabalhava com o celular perto de mim. Eu colocava o meu celular em modo silencioso, colocava para carregar em outro cômodo da casa, não onde eu estava, tirava ele de perto de mim e aí, ficando longe dele, eu resistia à tentação de qualquer sinalzinho olhar. E outra coisa que eu fazia também, fechava todas as abas do computador, deixava só o Google aberto. Porque se eu deixasse o WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook abertos no computador, qualquer mensagem que eu recebesse, qualquer notificação iria aparecer ali e com certeza iria tirar a minha atenção. Porque, eu não sei para você, mas para mim, redes sociais é um buraco negro. Eu entro ali e uma coisa leva a outra, outra coisa leva a outra e eu não consigo mais sair. Então, fique afastada, se mantenha longe das coisas que tirem a sua atenção. Aí você pode falar para mim, poxa Pri, mas se eu mantei o celular longe de mim, os meus filhos pequenos estão na escola, alguém pode querer me ligar, pode ser uma coisa importante de família. Então, o que eu fiz para resolver isso? Eu mudei o som das notificações das pessoas da minha família, então, eu sabia quando era alguém da minha família. Eu mudei também os toques das ligações. Quando alguém me ligava e era da minha família, eu sabia que eu precisava atender naquela hora, eu sabia que eu precisava responder naquela hora, mas também eu tinha um propósito comigo mesma, que eu ia olhar, eu ia responder aquilo e eu não ia mexer em mais nada. Do mesmo jeito que eu pegasse o celular, eu ia devolver ali e não ia mais mexer em nada. E dava certo. Então, no início, é mais complicado mesmo manter o foco e a criatividade. Mas isso é só treino, é só prática. Toda prática leva à perfeição. Hoje, eu faço as minhas artes com muita facilidade. Eu consigo interromper a minha arte no meio e depois retornar com toda a criatividade que eu tinha antes. Ontem mesmo, eu estava criando uma arte nova e o meu marido falou vamos dar uma voltinha com a Nina, que é a nossa cachorrinha aqui no condomínio. Eu falei, vamos, vamos sim. E aí, a gente foi dar uma volta com ela, a gente foi passear com ela. Depois de uma meia hora, a gente voltou. Eu sentei aqui e continuei produzindo como se eu não tivesse saído do lugar. Então, é só treino, é persistência, é prática. Com o tempo, a nossa criatividade vai aumentando, o nosso foco vai aumentando e a gente se torna cada vez mais produtiva. Hoje, criar artes, para mim, é uma delícia, é uma terapia. Eu amo o que eu faço. E eu consigo fazer com muita facilidade. Então, no início, se você perceber que tem alguma dificuldade com a criatividade, isso é só treino. E é você se manter focada. O foco também é treino. Você vai se treinando, vai aperfeiçoando a cada dia e toda prática leva à perfeição. Hoje, eu consigo criar as minhas artes com muito mais leveza, muito mais rápido. Eu amo o que eu faço. Eu crio artes, assim, antigamente, o tempo que eu levava para criar uma arte, hoje, eu crio cinco, seis de temas diferentes. E eu gosto do que eu crio. Eu acho legal. Sempre modifico uma coisinha aqui, outra ali. Mas sempre, no final, o resultado fica muito bom. Por quê? É muita prática. É muito... Todo dia é esse treinamento. Todo dia, hoje, eu já consigo trabalhar com o meu celular do meu lado. Eu consigo olhar e responder uma mensagem e saber que aquilo não é o momento de ficar no celular. Eu consigo trabalhar com o meu Facebook aberto. Consigo ver as notificações e retornar para o trabalho com a mesma criatividade, com o mesmo foco de antes. Então, isso tudo é treino. Eu amo o que eu faço. Se você treinar, você vai amar também, porque cada vez você vai fazer com mais facilidade e cada vez vai ficar mais lindo e mais perfeito. Com toda essa prática, você vai se tornando cada vez mais produtiva. Cada vez mais você vai vendo o resultado do seu trabalho estar ficando melhor. Então, isso tudo é muito gratificante. Então, agora, vamos lá para a tela do computador que eu vou fazer um tema totalmente diferente do zero para você ver como é. Ó, o meu intuito não é ensinar vocês a fazerem a arte nesse vídeo. É só para mostrar para vocês como que dá para criar uma arte sem você saber nada sobre o tema. Eu escolhi esse tema aqui que é do Bimby Holy. É um desenho bem fofinho que a minha filha começou a assistir do Netflix e ele é muito bonitinho, mas eu nunca vi nada sobre ele. Não vi decoração de festa, não vi personalizados, não vi nada sobre ele ainda e eu acho ele bem bonitinho. Então, eu decidi fazer, porque é bem desconhecido ainda, por enquanto, né? Nós estamos em dezembro de 2019. Pode ser que um dia esse tema fique bombando aí, mas no momento ele é bem desconhecido. Então, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Lá no Google, eu coloquei Kit Digital Bimby Holy ou Puffy Dog Post, que é o nome deles em inglês. E aí eu achei aqui alguns kits digitais com ele e aí eu fui procurando. Falei, ó, é um azulzinho com verdinho de ossos, tem um losango, tem uns listadinhos, tem umas patinhas. Então, vamos pesquisar isso. Então, eu coloquei aqui, ó, fundo losango verde e aí eu fui baixando o que dava para baixar, tá? Presta atenção, se não tem marca d'água, essas marcas d'água, esses papéis com marca d'água não dá para utilizar, não coloque no seu personalizado, na sua arte, esse tipo de papel que vai estragar o seu trabalho, tá? Procure papéis que não tem essa marca d'água. No Free Pick que tem bastante coisa que dá para utilizar e aí eu coloquei e vou procurando assim, tipo, fundo azul. E aí eu vou, pego esses papéis que não tem marca nenhuma, esse daqui tem, ó, mas eu pego uns que não tem, que estão em uma qualidade boa e eu vou salvando na pastinha Língua e Rogue. Eu coloco aqui, também, ó, o nome deles em inglês, seguido de PNG, ou função aqui para a imagem sem fundo, e aí quando aparece esse fundo quadriculado aqui, de cinho e branco, porque a imagem está sem fundo, tá vendo? Ah, quando aparece a fundo todo branco assim, é porque tem fundo branco mesmo, não está transparente, mas aí lá no estúdio dá para a gente mexer, tá bom? Eu não vou fazer isso hoje, tem um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz tem alguma coisa sobre isso, mas depois eu me aprofundo mais, só para vocês saberem que dá para trabalhar com um tema que é bem desconhecido e que quase não tem nada feito na internet e nem pronto, tá? Então, eu salvei tudo o que eu queria, tudo o que eu gostei, tudo o que eu achei legal sobre esse tema, eu salvei na pastinha, coloquei na minha área de trabalho, deixei ela aberta aqui e entregar. Aí eu peguei o molde da minha caixinha Milk, né, eu vou deixar dois moldes abertos aqui, porque eu vou fazer dois moldes ao mesmo tempo, duas artes ao mesmo tempo, porque eu já tenho opção para a minha cliente escolher qual ela gostou mais e eu vou deixar uma aqui sem se dividir. Certo? Então, assim, eu vou pegar, eu quero fazer uma arte com esse fundo amarelo, uma das artes vai ser com fundo amarelo. Então, eu vou pegar esse fundo e vou colocar aqui embaixo. Depois, mais pra frente, eu vou ensinar vocês a como fazer a sangria do molde, que você encaixa certinho numa bordinha sobressalente, porque dá pra você recortar com a tesoura e dá pra cortar na máquina, não tem perigo de, se a máquina cortar um pouquinho torto, ele não fica parecendo o fundo branco do papel. Tá? Mas eu vou, por enquanto, eu vou fazer o mais básico, que é pra vocês entenderem melhor. Então, um fundo eu vou fazer assim e o outro fundo eu vou fazer assim. De repente, você colocar um fundo aqui em cima. Deixa eu pegar um aqui. Se eu for a casa de você pegar um fundo e ele ficar por cima da sua imagem, você não conseguir ver o fundo assim, Se ele ficar desse jeito, é só você vir aqui, ó, enviar pra trás. Tá bom? E aí você consegue ver o seu molde certinho. Eu vou deixar ele aqui e eu vou começar a montar. Aqui, o que que eu fiz? Eu preciso mudar essas cores aqui da frente. Eu quero fazer ele com outras cores diferentes. Então, eu vim aqui e desenhei um retângulo desse tamanho. Vim aqui e desenhei um triângulo desse tamanho, tá? E eu vou desenhar um retângulo do tamanho menor, tá? Seguro o álcool, apertado e arrasto aqui, ele copia. Eu vou diminuir aqui. Certo? Então, eu tenho esses três moldezinhos aqui pra usar. Vamos lá. Esse fundo, aqui, sempre é a frente da minha caixinha, tá? Onde tem os furinhos e onde tem essas abinhas, é sempre a frente e o fundo. Eu sempre uso, pode ser a frente essa ou essa, mas eu sempre uso essa como frente, porque aqui tem a emenda, né, do papel, a colagem. Então, eu não gosto que essa parte seja a frente. Então, sempre eu prefiro que essa seja a frente e essa daqui seja o fundo. Então, vamos lá. A frente do meu papel, eu vou querer com o fundo, com esse fundo aqui. Então, eu vou primeiro fazer a frente e o fundo. Vou deixar isso em dois moldes de óleo. Então, eu vou querer fazer com esse papel aqui. Sempre deixo um de estoque aqui, né, de lado, de reserva. e eu ponho na frente e seleciono os dois, venho aqui na ferramenta modificar e recortar. E aí, eu ponho pra cá. Seleciono o molde e ponho pra frente. E encaixo ele certinho dentro do molde. copio e colo ele. Copio e colo e deixo aqui. Então, a frente e o fundo. Essas outras duas partes, eu quero fazer com esse fundinho aqui. que é que é o de atir. Então, eu venho aqui, eu vou aumentar ele pra ficar do tamanho do meu molde. e vou selecionar e vou recortar. E ele fica certinho do tamanho que eu preciso. Vou colocar aqui e esse daqui e aqui. Bom, então, os papéis, eu acho que já tá pronto. Agora, vamos usar os elementos. Aqui, eu achei a cabinha da gatinha, do desenho, acho que é Risa, que ela chama. E aí, eu vou colocar aqui e vou colocar a cabinha dela aqui no cantinho. Selecionar o molde aqui de novo. Colocar pra frente. Eu vou colocar ela afeitadinha aqui. E a o potinho de água dela. E eu vou selecionar os três elementos que eu coloquei. E aí, eu vou colocar aqui, no outro lado. Ah, tá vendo? Copio ele. pra ela não passar do outro lado. Tem que seguir a linha aqui certinho. eu seguro alto e apertar. Ponho ela aqui. Ponho ela pra frente. E aqui, eu ponho um potinho de comidinha. e ponho ela pra frente. Então, essa parte eu já fiz. Aí, vamos fazer esse daqui. Esse molde aqui, eu vou usar. Então, isso aqui tá com esse fundo. Eu vou usar o amarelo de alzinhas. O amarelo de alzinhas, eu vou recortar. o amarelo de alzinhas. Vai ser minha frente. E o meu molde sempre pra frente. Meu molde pra frente. E o meu molde pra frente. o amarelo de alzinhas. O amarelo de alzinhas. E o meu molde. E o meu molde. E o meu molde. eu põe aqui. Eu ponho o molde pra frente. Certo? Agora, vamos utilizar os elementos aqui desse lado. Aqui, eu quero colocar aquele que eles estão estreitos. Assim, e que correndo. Colocar ele pra frente. aqui. Eu vou colocar aqui. Fetch. Então, essas duas partes já faltam a parte da frente. Na parte da frente, eu vou utilizar o principal, né? Que é os personagens principais. Então, eu vou colocar ele aqui. Vai ter que ser a frente, então eu vou colocar aqui. E nesse daqui... Vou colocar aqui. E nesse daqui, não vou fazer nada. Vou colocar esse aqui na frente. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E esse aqui. Esse ficou muito amarelo, não ficou legal, fica aí. Prontinho. Então, eu tenho duas opções aqui. Bom, então, com as duas partes aqui, com os dois modelinhos que eu tenho aqui, falta colocar um nome. Vamos escrever o nome aqui. Pedro. E aí, vamos tentar fazer o mais certo possível. Desse... 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 Do BB Rude aqui que tá escrito. Vou colocar... Uma fonte... Uma fonte... Mais ou menos parecida. E aí, eu vou colocar a linha da bordinha mais grossa. E aí, eu vou colocar ela aqui. Desse... Deslocar ela um pouquinho. Vou aproximar aqui. Um pouquinho. É isso aí, tá? Então eu ponho o nome sempre na frente Ou pode pôr o nome aqui Ou pode pôr aqui Mas aqui eu quero pôr um ossinho Tem um ossinho aqui E aí eu vou virar ele Eu vou diminuir E vou colocar ele em cima da caixinha E aí eu pego esse ossinho aqui E vou pôr ele de cima Como você achou que ficou muito bonitinho Pode pegar o nome também E copiar E por aqui E pronto Eu tenho duas artes Diferentes Prontas Pra mandar pro cliente aprovar Tá? Eu vou recortar aqui E vou montar E mostro pra vocês como ficou Um detalhe Se você for cortar na máquina Eu vou ensinar como é que faz aqui Vou mostrar basicamente, tá? Vamos supor que a gente vai cortar essa daqui Que é a que tá na página principal A gente precisa colocar a marca de registro Vou colocar aqui Exibir a margem de corte E eu sempre mexo nessas configurações aqui Deixo o maior possível Pra conseguir aproveitar melhor o papel E aqui ó Essa é a margem de corte Também dessa linha vermelha E o meu A minha caixinha Tiver passando pra fora Dessa linha Ela não vai cortar Tá? Ela vai Ela vai Ficar sem cortar aqui Então seleciono tudo Vou tirar a seleção Só do papel do fundo E vou colocar a caixinha Toda mais prontinho Pra ficar A parte que eu vou cortar É essa linha preta Tanto a linha contínua preta da borda Como a linha Pontilhada Tá? Então ela precisa estar toda dentro Dessa Toda dentro da linha Da margem de corte Tá? Esse papel amarelo passando pra fora Não tem problema Ele não vai Ele não vai atrapalhar em nada Tá? Ele vai imprimir Mas ele não vai atrapalhar Aqui ó É interessante Pra não atrapalhar a marca de registro A gente apalhar aqui ó A gente não vai usar a mesma Essa parte Não deixar muito Nada muito colorido Certo da marca de registro Pra não atrapalhar a leitura da máquina Então eu sempre Apago aqui Tá? Se você quiser Pra não gastar tinta Apagar aqui Tirar esse excesso de cor aqui Que ele vai precisar Tudo bem Mas é bem desnecessário Assim O trabalho Que você vai ter É muito maior Do que a tinta Que você vai gastar Nessas partezinhas Então tudo bem Você fez aqui Selecionou O corte Tá todo dentro Dessa linha vermelha Que é a linha de corte Não tá pegando Na grade aqui E não tá pegando Nas leituras Na marca de registro Que a gente chama Então tá tudo certo A gente vai pra Clica em enviar A minha celular Tá desligada Mas Você vê Eu sempre corto por cor de linha A minha preferência É cortar por cor Então Eu desmarco Todas as outras cores E eu sei que Essa minha linha Tá preta Então ó Ela tá marcada Só o que vai cortar Se eu marcar A linha vermelha Por exemplo Não tem nada Em vermelho Se eu marcar A linha azul Ó A linha azul Ela se destaca aqui Então ele vai cortar Um nome No meio da caixa Então eu não quero Que corta o nome Eu quero que corta Só a caixinha Então Cortou aqui Você escolhe a velocidade Você precisa A velocidade De dois ou três A força Depende da Da qualidade Da sua lâmina Se é nova Se não Depende Você precisa ir testando Os cortes Tá Aqui eu uso Velocidade 30 Velocidade 2 E força 30 No meu papel É 180 gramas E a minha lâmina Já tá bem gata Então eu uso Essas configurações Tá E depois é só Colocar O papel na base De corte Colocar na máquina E mandar cortar Tá Se você for fazer Na tesoura Então você volta Aqui Se você exprimir Essa folha Aqui Essa linha Ela não vai sair Na impressão Tá vendo Porque eu tô selecionando A linha E ela tá aparecendo Que a espessura Da linha É zero Ela só tá aqui Porque ela é linha De corte Ela só vai servir Pra gente cortar Pra máquina cortar Em cima dessa linha Mas ela não vai ser impressa Se você quiser Que ela seja impressa Você precisa colocar Uma espessura maior Nessa linha Então Eu vou colocar Aqui Uma cor Cinza Um pouquinho mais clara E eu vou colocar Aqui a espessura 1 Então agora Ela vai ser impressa Ela vai aparecer Se você imprimir Ela vai aparecer Então eu vou Imprimir Uma É E cortar Na máquina E eu vou imprimir Uma com essa linha Aqui Pra você ver E vou cortar Na tesoura Tá bom? Pra vocês verem Como que vai ficar Cortando Bom pessoal Então Esse foi o resultado Das caixinhas Essa caixinha Eu fiz com recorte Na silhuete E essa daqui O recorte Foi na tesoura Podem ver Podem ver que tem As marquinhas Dos pontilhados E o recorte Foi feito Na tesoura Então Esse foi o resultado Então O vídeo de hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado E que tenha sido Muito útil Pra você Se você quer aprender Muito mais coisas Fica ligado Aqui no canal Que toda semana Tem novidade O próximo vídeo É uma caixinha Linda De mini panetone Um beijo Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui Até a próxima Tchau